Existe uma doença chamada dependência emocional fato é que em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com essa situação a gente vai se confrontar com ela sabe o que vai acontecer o que vai acontecer que vão separar pessoas comuns de pessoas que sabem quem elas são como assim piero entenda isso talvez você tenha sofrido esteja sofrendo por alguém que você perdeu na sua vida talvez uma pessoa amada talvez um relacionamento que não deu certo talvez você foi traído talvez você foi negado talvez foi algum amigo talvez foi um relacionamento conjugal em que não tenha dado certo em que você entrou nisso você realmente deu 100% de você você colocou toda a sua felicidade nas mãos de outra pessoa você colocou toda a sua expectativa nas mãos de outra pessoa você colocou realmente tudo que você tem o seu melhor na mão de uma outra pessoa e fato é que não deu certo fato é que as coisas não aconteceram do seu jeito e aí algumas pessoas perdem até a fome outras pessoas querem se suicidar outras pessoas ficam sem vontade de viver outras pessoas simplesmente perdem o chão e não consegue se recuperar algumas pessoas chegam até a não conseguir se alimentar mais porque a dependência emocional de uma outra pessoa é tão grande que ela não consegue mais se enxergar mas sabe o que acontece 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 que enquanto você não descobriu seu verdadeiro valor você vai buscar valor em uma outra pessoa em alguém para que você possa se sentir completamente valorizado entendo uma coisa a joia mais preciosa que tem no planeta é você a joia mais preciosa que existe em todo mundo é você então pare de querer buscar dependência emocional em outras pessoas e começa a se amar mais começa a se respeitar mais começa a realmente a se valorizar mais porque a sua felicidade não está na mão de uma outra pessoa sua felicidade está na sua própria mão e aí quando você está com a felicidade nas suas mãos o que acontece nesse momento uma outra pessoa chega para compartilhar felicidade e quando você tem isso nas suas mãos fica mais fácil de eu trazer alguém para compartilhar felicidade só que enquanto eu não tenho isso fácil na minha mão eu sou uma pessoa completamente vazia e aí eu busco na outra pessoa aquilo que eu quero pra mim então deixa eu dizer uma coisa existe uma palavra que está inscrito em provérbios 17 22 que diz que um coração alegre um coração alegre quando o coração está alegre o coração realmente é se enche você quando está alegre você realmente está completamente eufórico mas quando o coração está triste os ossos o espírito chegar a realmente a secar então por que isso acontece porque a dependência emocional de uma outra pessoa realmente roubou você roubou o teu coração não deixe nada e nem ninguém roubar o teu coração e quando você se sente assim lembre-se de que um homem chamado jesus ele morreu na cruz por você ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e quando você se sentir realmente sozinho que você possa entrar no seu quarto se ajoelhar assim eis me aqui senhor quero sentir a tua presença quero sentir o teu amor quero me sentir amado amada por você porque dessa maneira você vai entender que o verdadeiro amor está nele e está dentro de você então se esse vídeo fez sentido pra você comenta aqui embaixo aqui ó eu sou amado amada por ele comenta aqui eu sou amado e amada por ele comenta aqui embaixo compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder se você ainda não se inscreveu nesse canal se inscreva aqui embaixo nesse canal agora ative as notificações porque todos os dias às 18 horas eu tenho um vídeo novo para edificar sua vida a sua casa e que você seja uma pessoa muito muito mas muito mas muito mais próspero comer conecta aqui fé com fé declaro paz poder prosperidade para você e toda a sua casa pelo poder do nome está acima de todos os nomes no nome de jesus